Bom galera, recentemente o CSGO foi liberado para rapaziada e muita gente teve acesso ao CS2, mas eu não estou querendo falar isso sobre o beta aberto, estou querendo falar basicamente sobre que muitas pessoas teve pouco desempenho dentro do CSGO. O canal DNX CSGO decidiu reunir alguns comandos para vocês para estar ajudando a melhorar o desempenho do CSGO. Para isso galera, existem vários comandos, como tem no CSGO e veio para o CS2 também alguns comandos que vão te ajudar a aumentar FPS, inclusive são alguns novos comandos para tirar o brilho, alguns até mesmo para movimentar, tirar alguns movimentos do jogo etc, para melhorar sim o desempenho do novo CS2, tá bom? Lembrando galera, esse vídeo está dando muito trabalho, por quê? Porque basicamente o CS2 está muito, mas muito complicado de descobrir e desvendar as atualizações do jogo, porque cada atualização eles lançam algum comando, alguma coisa melhor que talvez dá para você utilizar e aumentar o FPS do seu CSGO. Sem enrolação rapaziada, mas eu só quero pedir para vocês, fazer um pedido para vocês, que se caso esse vídeo te ajude de alguma forma, se inscreva aqui no canal e deixe o gostei para estar ajudando o canal DNX CSGO, tá bom galera? Eu estou pegando várias skins aqui para vocês, acabou de chegar, olha só que skins fenomenal, tá bom rapaziada? Essas skins acabou de chegar aqui, são extremamente fenomenais que eu acabei de pegar para vocês e está disponível na loja twitch.tv.dnxsg1. Assista e retira as suas skins totalmente de graça, tá bom? Bom galera, lembrando, antes de continuar qualquer coisa, a gente no CS2 tem que entender o seguinte, o CS2 está mudado de fato, então se você não fazer uma boa configuração para o jogo, você pode ter certeza que seu desempenho vai ser com certeza atrapalhado, certo? Lembrando galera, eu não vou falar nada sobre isso aqui, porque eu já fiz um vídeo no canal, já deve ter saído inclusive, tá bom? De configuração, da melhor configuração, ou talvez vou fazer futuramente outro vídeo explicando somente desta parte, então acompanha o canal aqui para vocês não perderem, tá bom? Tem enrolação, vamos para a parte importante. Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível, é só você depositar utilizando o cupom promocional dnxcsgo, você pode depositar via Pix, Paypal, decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade para uma faca para vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom dnxcsgo, preencher o formulário e além da faca eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca, então vem para o Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Vamos lá galera, já atualizei algumas configurações aqui, principalmente de vídeo, que é uma das coisas mais importantes hoje, querendo ou não, porque isso faz diferença, mas eu fiz um vídeo para vocês explicando, tá bom? Então não vou querer entrar muito em detalhe, depois vocês assistem aqui, certo? Vamos lá galera, o primeiro passo aqui que a gente pode utilizar é a gente fazer o comando de FPS, ó, tem muita gente que está tendo problemas, rapaziada, com o console do jogo, que desativa ou some, entendeu? Então eu fiz um vídeo aqui no canal também para te ajudar nessas informações, então se você está chegando no CSGO agora ou no CS2 que seja, se inscreva aqui para vocês optarem em pegar todas as correções, bugs e o que tiver do CS2, tá bom? Eu vou te explicar a primeira opção que tem utilizável, que é o FPS Max, esse comando galera, eu sei que muita gente vai falar aí que conhece, comenta aqui abaixo se você conhece esse comando, porque eu tenho certeza que você vai conhecer, mas tem gente que não conhece, né? Vamos testar aí para ver quem conhece ou não, mas tem uma coisa rapaziada, é muito importante vocês terem em mente, qual taxa de FPS é bom para você colocar no console? Tem muita gente, ah, DNA eu coloco 0 que já fica 100%, galera, é bom? Não, ó, vocês viram que quando eu coloquei o FPS no 0, meu FPS lá em cima baixou? Eu deixei o FPS lá em cima justamente para mostrar para vocês o que aconteceu quando eu coloquei o FPS no 0, ele está, olha como é que ele está oscilando, antes estava 555 travado, por aí 555, quando eu coloquei no 0, deu algum BO, certo? Por quê? Porque quando eu coloco no 0, eu falo assim, vai processador, faz o que você quiser, certo? Agora, quando eu coloco FPS Max e coloco o comando tipo 300 ou um número aleatório, é muito melhor rapaziada, olha para você ver, eu coloquei 300 aqui, o FPS manteve, está vendo? Mesmo eu tirando o console, porque o console tampando, automaticamente cobre mais o FPS, entendeu? Mas quando eu coloquei o FPS 300 rapaziada, isso aí eu descobri isso gravando os vídeos para vocês, até mesmo que quando eu coloco no 300, ele fica levinho, dá para você ver da melhor maneira possível, entendeu? Então, isso aqui é um comando que vocês têm que ficar atento nele, certo? Agora, galera, vamos lá, um comando para aumentar o FPS que vem de desempenho. Bom, galera, basicamente, o comando certo é esse aqui, ó, rdraw trace underline, tá bom? Fish person, você pode colocar no 0 e pode colocar no 1, tá bom? Danny, o que que isso aqui impacta no CSGO? Bom, basicamente, clã, isso aqui é muito simples, esse comando é um comando que ativa e desativa os rastros do jogo. Quando está no 0, ele está desativado, automaticamente aumenta o seu FPS, galera, isso foi comprovadamente dito que aumenta o seu FPS, então, utiliza esse comando que vai te ajudar bastante, tá bom? Lembrando, galera, ó, vem aqui no menu de configurações, se você não tiver o console ativado, vem em jogo e pode vir aqui, ó, ativar console do desenvolvedor e marca como sim. Lembra também, se você tiver algum problema de não estar aparecendo o console, você vem aqui também, mouse e teclado, tá bom? E vai procurar a opção, esta opção aqui, ó, alternar exibição do console, você coloca a tecla grave ou uma tecla que você gosta de utilizar, tá bom? Só para ter certeza que ele vai aparecer. Agora, se você tiver um outro problema de o console não estar aparecendo, pode ser um bug e tem um vídeo aqui no canal explicando como solucionar esse bug, certo? Galera, agora eu vou falar com vocês sobre um comando super importante, por que, DNA, esse comando é super importante? Primeiro, que é um comando novo, tá bom? Que foi descoberto aí para lá, rapaziada, os devs do CSGO e o DNX está trazendo para vocês e o DNX procura, o DNX acha essas coisas para os senhores, tá bom? Então, eu vou ajudar vocês aqui a estar melhorando o desempenho do CSGO e a única coisa que eu peço para os senhores é se inscrever aqui no canal, certo? Claro, se te ajudar de alguma forma, se não te ajudar não precisa nem se inscrever não. Vamos lá, galera, o comando se chama RFullScreenGamma, galera. Ó, se eu colocar 1, olha como é que o jogo vai ficar. Olha só como é que o jogo vai ficar, rapaziada. Quando eu coloco no 2, o jogo já fica assim. Agora, se eu colocar no 3, rapaziada, olha como é que o jogo fica, rapaziada. É basicamente uma correção desses brilhos e você pode utilizar ele normalmente, galera. Olha para você ver como é que o jogo vai ficar mais gostoso de você jogar, mais entendido para vocês, tá bom? Porque muita gente está falando aí que o jogo não está conseguindo ser visível justamente pelo esse brilho, tá bom? Quando você ativa ele, você automaticamente faz o seu FPS aumentar, ter um bom desempenho dentro do CS2, tá bom? Isso é muito importante você estar ciente porque é algo muito positivo, certo? Galera, agora eu vou falar para vocês um comandinho muito importante que pode parecer besteira, tá? Pode parecer besteira, mas é muito importante, tá bom? Que é o comando VMODEL, galera. VMODEL FOV aqui, ó. No meu caso aqui está no 1, tá vendo? Não está no 1 na realidade, ó. Vou colocar 0. Olha como é que ele fica mais na frente da tela, tá vendo? Ele fica mais na frente. Se vocês souberem colocar um VMODEL bom, ó, 3, 0.5, ele vai para o meio, entendeu? X, aí você coloca o Y, vamos ver o Y aqui, ó. Está no 1, né? Vou colocar 3. 3 vai mais para frente. Galera, saiba colocar um VMODEL bacana porque o VMODEL pode causar muito perca de FPS. Bom, galera, eu fiz alguns testes aqui, tá bom? Como vocês podem ver, de vários outros comandos que tinha no CSGO. E não tem mais hoje no CS2, certo? Mas o que eu deixo para vocês aqui, galera, são esses comandos, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida para saber seu FPS, utiliza esse comandinho aqui também, ó. CL underline show FPS traço 1. Esse comando, galera, basicamente vai ser para você estar vendo o seu FPS. Aqui em cima vai aparecer, tá bom? Ou você tem essa opção de fazer esse verdinho aqui. Comenta aí abaixo e eu vou estar sempre em cima dessa tecla, tá bom? Procurar comandos para vocês. Procurar essas coisas de aumentar FPS. Então, fiquem aqui com o canal. Ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho